Oi gente, eu sou a Gil, Gilviana do Coisas de Macaxeado e estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou reproduzir uma maquiagem que postei lá no meu Instagram esses dias agora e muita gente, de verdade, não é papo de internet, muita gente me chamou no direct pedindo para eu reproduzir a maquiagem porque todo mundo sabe que eu tenho várias imperfeições no meu rosto, tenho muita acne ou marcas de acne, na verdade, hoje em dia minhas acnes estão totalmente controladas mas o que mais chama a atenção das pessoas é o fato de eu ter muita olheira, minha olheira é crônica e quando eu me maquiei eu consigo disfarçar muito bem, consigo camuflar muito bem as minhas olheiras então muita gente que padece do mesmo problema que eu sempre está querendo saber quais são os produtos que eu uso e o que eu faço, qual é o passo a passo que eu uso para poder disfarçar tão bem as minhas olheiras não tem muito segredo, minha pele é algo bem simples de fazer acho que o meu único segredo realmente é a forma que eu aplico a base do meu rosto porque eu tenho muito cuidado, porque eu quero que ela dure bastante tempo então eu vou começar a minha maquiagem, eu vou deixar todos os produtos que eu vou usar descritos na tela para ficar tudo fácil para vocês e é isso, vamos começar porque maquiagem tende a ser demorada e eu não quero que vocês passem ou percam muito tempo aqui comigo vamos começar que vai valer a pena e o resultado final como sempre é satisfatório e aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal